Spanda, the vibration of yoga. 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 Namah shibayah 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 XIVAYA, XIVAYA NAVAM, NONCAMÁ XIVAYA, XIVAYA NAVAM XIVAYA, XIVAYA, XIVAYA NAVAM XIVAYA, XIVAYA NAVAM XIVAYA, XIVAYA NAVAM XIVAYA NAVAM Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Divaya, Divaya Namai Divaya, Divaya Namai Divaya Namai Amém. 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 Eu acho que já, quase saiu já. Quase, falta um tanto. Não, não, não. Está bem confuso esse, bem confuso. Vamos, vamos, vamos que vamos indo. Continua. Esse daí eu preciso ver contigo. Vamos lá. Tá. Foi quase. Foi que eu me batemos na trave, assim, pá, balão! É... Tem que estruturar isso melhor. Ele também vai gravar. Quais são os acordes? Eu acho que os acordes são... Ué, pode ser larga. Você trata de... Eu vou cantar aqui. Ah, eu acho que a gente podia fazer. É o que? O livrinho de base? Não sei. Não. É lá naquele meio da galera do Pnevão. Gurur Deo Maheshwaram. Gurur Saksha Param Braham. Tasma Shri Guravei Namah. Aí tem que achar aí. Guru Brahma... Aí depois desse eu já... Entra na melodia. Guru, Guru, Guru? Guru... Não, não. Pode ser! Non... Guru,devvo Maheshwaram... Guru-Sakshabaram-Brahma Dasma-Shi-Gur-Venam Repete. Guru-Brahma Guru-Veshu Guru Dekkel Mathe Chorazam Guru-Sakshabaram Sakshabaram Dasma-Shi-Gur-Venam Nós temos o amor É... Não é? Não acelera? É, calma, vamos lá Guru, 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 guru Vem, mamade Dá uma palma né Ela ia fazer ainda mais Aí, né Esse é o sinal. Aí o arreco pode comentar o sinal. O sinal é rápido. 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 Agora a gente vai para o... Ah, tá. É que agora eu já saí daquele... Fico copiado. E pode botar o iPad de uma moda que ele não apaga, tá? Pode, Roma? Pode, depois a gente vai fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Jai Jai Gurudeva 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 Jai 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 Gurudeva Te 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 É... Eu acho melhor de repente fazer a minha... ...es pouco de cheio aqui. E a Flecline vai... E aí Jai Gurudeu, Jai Gurudeu, Jai Gurudeu, Jai Gurudeu. From sound to silence, Jai Gurudeu.